Olá, meu nome é Felipe Grimaldi, sou designer letrista especializado em caligrafia e desenvolvimento de letras. Hoje eu estou aqui no Centro Cultural do Alumínio para ensinar a fazer instrumentos caligráficos de alumínio e um pouquinho de letras góticas. O Centro Cultural do Alumínio é um centro na Vila Mariana que oferece, além de visitas e exposições, cursos. E hoje a gente está aqui para aprender a construir pontas chatas de alumínio. Bom, agora o que a gente vai fazer é começar a testar as nossas três pontas que a gente acabou de construir. Uma outra dica, eu utilizo sempre um recipiente raso com uma tinta líquida. Hoje a gente está utilizando nanquim, então nanquim escolar básico, pode ser qualquer tinta que seja líquida. Vou colocar um pouquinho de nanquim preto aqui, vou botar um pouquinho de nanquim vermelho aqui, só para a gente ter uma variação. Bom, vamos começando com a ponta maior, que é a ponta de 12 milímetros. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar uma pequena mergulhada na ponta por inteiro, para ela receber a primeira carga de tinta dentro dela, né? Lembrando que a tinta, ela entra entre as duas lâminas de metal. Se você olhar aqui do lado, você consegue ver a tinta lá repousada. Normalmente o que a gente faz é, a gente encosta no fundo do recipiente e aí a gente vai começar a fazer os primeiros testes. Como que são os primeiros testes? Você vai colocar a sua caneta lá, a zero, e vai começar a fazer. Está vendo? Não está pegando a fita inteira. Então, pontinhas sempre para baixo, né? Então, os furinhos, eles vão sempre para baixo. Agora sim. Coloca um pouco mais de tinta, né? Para ver se corre um traço um pouco maior. Agora sim. A caneta está carregada. Então, o que a gente vai começar a fazer agora é alguns movimentos caligráficos. Então, numa angulação, a gente faz uma curva voltando. Faz o mesmo movimento para o outro lado, um movimento de parênteses. Um outro traço que a gente faz para ver se ele está bom ou se a gente tem o traço grosso, certo? E se a gente vai para a direita, a gente tem um traço fino. Então, é bom entender que essa caneta também funciona para fazer um traço fino. Normalmente, na caligrafia, o que a gente faz é a gente orienta o pincel de zero para 45 graus. Normalmente, o que a gente faz é um ângulo de 90 graus e o meio de 90 graus é o 45. Então, a gente, ao invés de orientar a caneta assim, para fazer um quadrado, a gente orienta a caneta a 45 graus, assim. Certo? Então, a 45 graus. Uma letra B. Testando um movimento caligráfico, aqui a gente tem sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, aqui a gente tem a prova que a 45 graus a minha subida é fina e a minha descida, ela é grossa. Certo? O que a gente faz para ver se as pontas da nossa caneta está boa é a 45 graus, um quadrado, que é o que a gente chama de diamante árabe. Então, a partir daqui, um quadrado de novo. Se a ponta da caneta está bem afiada, ela vai fazer esse encontro com os passamentos iguais. Bom, vamos lá, seguindo para testar outra caneta, ainda nessa folha. Vamos testar agora uma 8 milímetros, uma caneta um pouquinho menor que a de 12. Eu vou também usar ela no preto agora. Então, a primeira coisa que a gente faz, a primeira carga tem que ser inteira. A gente gasta um pouco dela. Lembrando que a gente utiliza os buracos que a gente fez voltado para o papel. A gente vai fazer um traço parecido com o que a gente fez inicialmente. Então, coloca a caneta lá e começa a descer. Aqui a gente vê que ela ainda não está cheia. Aqui sim a caneta já está toda carregada. Então, a gente consegue entender que consegue guardar bastante tinta na caneta. Bom, fazendo o teste dos diamantes árabes. Guarda um pouco menos de tinta do que a caneta de 12 milímetros. Agora, um teste da letra B a 45 graus. Opa! Ela guarda menos tinta, então vamos de novo. Bom, aqui um último teste com a caneta de 8 milímetros. A gente vai fazer uma letra B. Opa! A caneta não está carregando tanto. Vamos de novo. Uma entrada, uma descida e uma subida. Aqui a gente consegue ver pelo encontro caligráfico como a caneta está bem apontada. Por último, a gente vai pegar a nossa caneta menor de todas, que é a mais complexa, porque ela é a mais mole. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nas outras canetas, que é colocar ela dentro da tinta. Normalmente a gente utiliza o recipiente raso para poder bater o fundo dela, assim. A gente começa fazendo traços para ver se ela está bem apontada. O que acontece com a ponta menor é que ela fica um pouquinho mais mole que as outras. Então ela é um pouquinho mais complexa de manusear. A gente vai começar entintando e aqui o teste dos diamantes árabes. Então, um, dois, três, quatro. Tem funcionado. E depois a gente faz uma letrinha B. Entra, desce, sobe. Sobe, desce. Dá para melhorar essa caneta, tentar um segundo movimento. O que eu vou fazer para deixar essa ponta um pouco melhor, deixar ela um pouco mais reta. Então eu limpo. Você percebe que ela acaba perdendo reto. O que eu faço normalmente, eu pego algum objeto chato, coloco ela contra uma superfície e faço assim. Isso faz com que a caneta fique toda chata por inteiro, num único desenvolvimento. Aqui um pouco melhor. Bom, agora que a gente testou as três canetas e viu que elas funcionam, a gente vai fazer alguns testes de caligrafia numa outra folha. Bom, o que a gente vai fazer agora é começar a utilizar a nossa caneta de ponta chata de alumínio para fazer um pouco de letras góticas. Vou fazer uma pequena introdução de uma construção de pauta, que é onde a gente coloca a nossa palavra, e depois a gente vai fazer um pouco das letras do alfabeto completo. Eu vou utilizar a de 8 milímetros para mostrar algumas letras para vocês e a construção da pauta. O que a gente faz normalmente é um esquema de 242. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, com a caneta reta, a gente vai fazer um quadrado. Um, dois, um, dois, três, quatro, um, para quem nunca viu caligrafia, funciona assim, as letras que tem perninha para cima, sobem para cá, as letras que tem perninha para baixo, descem para cá, e isso aqui a gente chama de linha base. Então, aqui a gente chama de ascendente, descendente, e linha base. As nossas palavras normalmente ficam daqui, para cima ou para baixo. As letras maiúsculas ocupam esses dois espaços. O que a gente vai fazer depois de marcar com a própria caneta, é puxar um pouco de linhas até o final da folha. aqui a gente já tem a delimitação dos espaços, linha base, ascendente, descendente. Eu vou fazer a palavra centro, então eu tenho que utilizar obrigatoriamente a mesma caneta com que eu fiz a minha pauta. Então aqui eu vou entintar ela bastante, para aguentar. Primeira coisa, a mais importante, as letras góticas, elas têm sempre a angulação a 45 graus. Para ver se a minha caneta está a 45 graus, eu chego aqui e movimento ela até ela ter essa orientação. Certo? Então vamos lá. Primeira letra, letra C maiúscula. Aqui a gente vai ter que carregar lá no meio. Movimento a 45 graus, desce e entra. 45 graus sobe e desce. A letra C. Agora um E minúsculo, então dentro da linha base. Entra, desce, sobe. Movimento único. Sobe, desce. A gente tem um terceiro movimento aqui assim. N. Entrada, uma descida e uma saída. Sobe, desce, sai. É importante perceber que os 45 graus, eles estão em todas as movimentações, se você prestar atenção. Continuando. T, que é uma linha que sobe para o alto, até o final da linha base, que acabou a tinta. Letra R. Sobe, desce. E por último, uma letra O. Sobe e movimento. Então, a gente consegue ver que a partir da largura, a gente consegue gerar a pauta, que já entrega para a gente as linhas, e que cria a proporção perfeita entre os pretos e os brancos. Os pretos é o que a gente faz, e os brancos é o espaçamento entre as letras. Certo? Então, a partir da largura da caneta, a gente gera um tamanho de letra diferente. O que eu quero dizer? Se eu pegar uma caneta menor, ela gera uma palavra menor. Vamos ver isso agora. Bom, vou pegar uma caneta menor, que tem mais ou menos 5 milímetros, vou fazer com tinta vermelha, para a gente poder perceber aqui, opa, no papel. Então, de novo, né? Um, dois, um, dois, três, quatro, um, dois. Então, voltando aqui do que a gente tinha falado, dois, quatro, dois, referente a ascendente, linha base e descendente. Lembrando sempre que isso tudo a 45 graus. Então, pego o meu lápis, minha régua, risca mais ou menos até o final da folha, e aí aqui a gente vai começar a gerar de novo letras uma atrás da outra, respeitando a pauta. Vamos fazer a palavra alumínio, vou começar com um A maiúsculo, lembrando sempre que as letras maiúsculas ocupam linha base e ascendente. Sobe, desce, sobe. aqui a gente tem um A maiúsculo, L, U, e com acento. Vocês percebem que a caneta, quando ela começa a ficar mais fluida, ela faz umas duas letras por vez. e o A maiúsculo está no final. Então, aqui a gente consegue ver que a caneta funciona muito bem, e a gente acabou de fazer ela. que a gente tem movimentos a 45 graus de ornamentação. Bom, ótimo. Eu acho que agora seria legal a gente ver o alfabeto inteiro, passando por todas as letras, rapidinho, para a gente ver mais ou menos a movimentação de cada uma, e assim a gente consegue treinar em casa um pouco. Bom, pessoal, o que eu estou fazendo agora é construir uma pauta 242, como eu acabei de mostrar, numa folha inteira, para a gente poder tentar gerar o alfabeto de A a Z. 242, e depois risca até o final da folha. Como eu estou fazendo aqui. Bom, agora que a pauta está toda construída, fiz três linhas numa folha, eu vou utilizar a mesma caneta que eu utilizei para fazer os quadradinhos, para começar a fazer as letras. Vamos fazer letras minúsculas, de A a Z. Bom, vou começar mostrando a letra A, que é um movimento comum, caligráfico, sempre lembrando que a nossa letra gótica é 45 graus, então a gente sempre marca o 45 graus em cima da pauta, que se a gente tiver uma dúvida, a gente volta no ângulo com a ponta e inicia a letra com a angulação correta. a primeira coisa que a gente vai fazer é uma letra A. Sobe, desce, sobe. Normalmente, na caligrafia, a gente recarrega a caneta a cada traço que a gente faz. Nas canetas de ponta chata de alumínio, a gente consegue fazer até quatro movimentos. A gente tem um fechamento de uma linha fina, o B, a gente vai ter uma entrada, uma descida reta com uma saída subindo. As pontas chatas de metal raramente sobem no papel, então a gente faz todas as letras descendo o movimento. Letra C, uma entrada, uma curva com uma saída. Parte de cima, sobe, desce, sobe. Letra D, um pouco diferente, ela é uma descida completa até mais ou menos essa parte. E aí agora, num movimento único a partir daqui, esquerda, direita, esquerda. A 45 graus, a gente tem sempre isso aqui, que a gente chama de encontro caligráfico. Letra E, uma entrada, uma descida e uma subida. sobe, desce e a gente tem uma última saída aqui. Letra F ocupa ascendente, linha à base e descendente. Aqui em cima a gente tem um chapéuzinho descendo. Aqui um movimento a 45, sobe com uma descida. E depois a gente tem um encontro, que é a perna do F, que é uma subida, uma descida e um encontro caligráfico. Letra G, parecida com a letra C, a gente termina ela um pouquinho antes da linha base. Sobe, dá uma primeira entrada, uma segunda entrada e por último o movimento como o do F, sobe, desce, sobe, com o encontro caligráfico. O H é um exercício, uma entrada, uma descida e uma saída, com uma entrada, uma descida e uma saída paralela. O I também ele é um exercício com uma entrada e uma saída e o ponto dele ele é um diamante árabe. O J, a gente ocupa a linha base e a descendente, opa, acabou a tinta aqui, uma linha base e uma descendente com uma entrada e aqui a mesma coisa, sobe, desce, com o encontro caligráfico. Normalmente o J tem um quadro. Letra K, uma entrada, uma descida e uma saída, um movimento de cima para baixo e um movimento dessa haste em paralelo com essa e uma saída também a 45 graus. o L acaba sendo o nosso exercício de entrada e de saída. Vou botar um pouquinho mais de tinta aqui para correr um pouco melhor. Vamos lá, continuando. A letra M é uma letra bem legal porque a gente acha que ela é super complexa de fazer, mas elas são três movimentos sequenciais. uma entrada, uma descida e uma saída. Uma entrada, uma descida e uma saída. Uma entrada, uma descida e uma saída. Vamos reforçar esse último traço. Uma entrada. Nada mais é do que um traço preto, um espaço branco, um traço preto, um espaço branco, um traço preto. O N segue a mesma lógica, então uma parte dessa mesma haste, uma parte paralela. O O ele tem uma entrada como o C com um círculo completo, com o encontro caligráfico. O P com uma descida até a descendente, sobe, desce. Normalmente no P isso aqui é um espaço, um buraco, que a gente faz é um traço reto. O Q ele é parecido com o G, só que com uma terminação toda reta. É comum fazer isso aqui no Q. O Q se ele se curva para cá ele vira uma letra G. R uma haste ou uma ponta. S esquerda, direita, esquerda, então a gente tem mais ou menos isso aqui com um chapéu aqui e um chapéu contrário para cá. T é uma ascendente. Normalmente o corte do T a gente não cruza grosso, então a gente cruza fino. Grosso, nunca cruza com grosso na caligrafia. U, um traço parecido com um C. U. V, aqui a gente tem um movimento curvo secundário. W, a gente tem três movimentos repetidos, não, dois movimentos repetidos com um fechamento contrário. Então aqui a gente tem normalmente no W a gente faz um tracinho fino. um traço na diagonal, um traço mais um traço. O Y a gente faz como o G, a gente não chega no final, então uma, duas, por último um encontro caligráfico e o Z sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Normalmente a gente teria um fino. Os números normalmente nessa época da caligrafia eram feitos de forma romana, então a gente não tem os números de letra gótica. O que a gente vai fazer aqui para finalizar é escrever uma palavra toda em minúscula para a gente ver como que ficam essas letras. Certo? Então vamos escrever alumínio. Um pouco mais rápido agora. Vamos lá. Então esse é um alfabeto gótico, com letras geradas a partir de uma caneta chata de ponta de alumínio, que vocês podem treinar em casa, construir a pauta, construir a própria caneta. Bom, aqui está o alfabeto completo, com uma palavra escrita, de letras minúsculas góticas. Vocês podem treinar aí em casa, seguindo as movimentações e a construção da pauta correta. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos numa próxima.